Pra melhorar é 12, o povo quer é 12, Carlinhos e Doutora Socorro, 12! Vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça. Vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, vote 12 na cabeça, não esqueça, 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 não esqueça No 12 para melhorar Vote 12 papai, vote 12 meu pai, vote 12 Vai estar sempre presente, na precisão da gente Vote 12 papai, vote 12 meu pai, vote 12 Vote 12 na minha cabeça Vote 12 na cabeça Vote 12 na cabeça Vote 12 na cabeça Não esqueça, não esqueça, não esqueça Vote 12, não esqueça Não esqueça, não esqueça É cabeça, não esqueça É doce meu povo É cabeça, não esqueça E pra lutar com Goiânia Vote no 12 para melhorar Vote 12 papai, vote 12 meu pai, vote 12 Vai estar sempre presente, na precisão da gente Vote 12 papai, vote 12 meu pai Vote 12 Vote 12 na cabeça É Carlinhos e doutor socorro, viu? É carlinhos e doutor socorro, viu?